Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui, eu estou com os últimos kits disponíveis pra venda. Lembrando que tem quatro kits disponíveis pra fazer o rebaixo aí na sua luminária. Então, se você quiser esse kit de rebaixo, aproveita, porque tá acabando. Não tenho mais as pontas diamantadas, não sei se vou conseguir comprar mais pra venda. Então, corra, porque só tem esses quatro kits. Então, pessoal, tem o kit aqui pra luminária de 100mm, pra luminária de 150mm, tem o kit das pontas diamantadas. Então, aqui tem a peça de 100mm, pra você fazer o seu trabalho aí no cano de 100mm. E temos aqui a peça de 150mm. Se você quiser fazer o seu trabalho aí na peça de 150mm, então, essa peça aqui é ideal. E tem aí os parafusos pra você regular a altura. Então, tem aqui também o kit de 30 pontas diamantadas. Esse kit acabou, só tem esses quatro. Então, corra, porque vai acabar rapidinho. Eu vou deixar o link do Mercado Livre, se você quiser comprar no Mercado Livre. E vou deixar aí meu WhatsApp, se caso você quiser comprar no WhatsApp comigo. Então, vai lá, corra. Vai lá no Mercado Livre, adquire já a sua, porque vai acabar. Não sei se vai dar mais pra comprar essas pontas diamantadas, porque os impostos agora estão muito altos. Então, corra e adquire já o seu kit. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser adquirir o kit de rebaixo, vai no Mercado Livre ou no meu WhatsApp. Porque vai acabar rapidinho. E só tem esses quatro kits, que são os últimos. Então, até o próximo vídeo. E me siga no Instagram. E me siga no Instagram.